Ela é a primeira dama Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela gosta de pressão Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo do bom É só coleção de melissa Ela só chupa daqui bom Novinha, sedutora Ela chega roubando a cena Quando chega lá no brega É causadora de problemas Mas o mano já tá ligado Não olha, não mexe Essa franjinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha, não mexe É a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela gosta de pressão Mas é só dia de rainha É só dia de pentevinha É shopping e casa de praia É só riqueza pra novinha Ela é toda patricinha Da blusa decotadinha Chama o bonde das novinhas Que hoje vai rolar o dia É a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela gosta de pressão Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo do bom É só coleção de melissa Ela só chupa da que bom Novinha, sedutora Ela chega roubando a cena Quando chega lá Num brega É causadora de problema Mas o mando já tá ligado Não olha, não mexe Essa franjinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha, não mexe É a primeira dama A mulher do patrão A mulher do patrão Novinha, sapequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela gosta de pressão Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo do bom É só coleção de melissa Ela só chupa da que bom Novinha, sedutora Ela chega roubando a cena Quando chega lá Num brega É causadora de problema Mas o mano já tá ligado Não olha, não mexe Essa franjinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha, não mexe É a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela gosta de pressão Mas é só dia de rainha É só dia de brinquevinha É shopping e casa de praia É só riqueza pra novinha Ela é toda patricinha Dá blusada e cotadinha Chama o bonde das novinhas Que hoje vai rolar o dia É a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha, sapequinha Ela gosta de pressão Ela só gosta de quem tem Ela só quer tudo do bom É só coleção de melissa Ela só chupa da que bom Novinha, sedutora Ela chega roubando a cena Quando chega lá Num brega É causadora de problema Mas o mano já tá ligado Não olha, não mexe Essa franjinha já tem dono É a mulher do chefe Não olha, não mexe A mulher do patrão 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 Legenda por Sônia Ruberti